É nosso, é nosso! É nosso, é nosso, é nosso. Atirei aqui, patrão. Atirei aqui. Um robôzão e um sentinelo sentido bala, gente. Eu vi. Aqui, ó. Quebra. Pode dar, pode dar ali, pode dar ali, pode dar ali, pode dar ali, pode dar ali. Certo o dedo. Certo o dedo. Pode quebrar, pode quebrar, pode quebrar, pode quebrar, pode quebrar. Quebrado, quebrado perto da Bane. Aí, dropou, dropou. Dropou, dropou. R34 Rosa dropou. Dropou ali na frente do Vanilla. Matei, matei. Frente do Vanilla. Polícia aí, polícia aí. Polícia chegou aí. Trocando comigo no... Fechou, quer ver esse filho da puta? Ó, tem um carro no grude nosso aqui, BMW M5.